Olá gente, tô passando hoje aqui pra falar um pouco mais sobre esse PEC 2022, né? Ficou algumas dúvidas, né? E decorrer aqui do tempo, a gente vai conversando com o pessoal e vai explicando como é que funciona, né? Mas resolvi fazer um vídeo pra ser mais fácil da gente poder explicar. Esse PEC 2022 que a gente fez, será um PEC padrão, tá? Não vai existir mais, o ano que vem vai mudar o PEC, vai ser outro, vai ser outro. Vai ser sempre um PEC só, tá? Esse aqui sempre vai ser o mesmo. Pode, a gente pode atualizar ele, entende? Digamos, o ano que vem, se eu quiser incluir alguns instrumentos a mais ou tirar alguns e substituir, pode ser atualizado, mas vai ser sempre o mesmo. Por quê? Todas as nossas pastas de ritmos, né? Elas vão ser sampleadas com esse mesmo PEC. Então, até aí, a gente tinha cada ano, cada dois anos, a gente criava um PEC novo, aonde os outros PECs não funcionavam com esse novo. Então, a pessoa tinha que comprar o PEC novo e comprar os ritmos sampleados nele, sabe? Então, ficava mais difícil, né? Instala um PEC e o outro não funciona mais, sabe? Então, a gente criou um PEC padrão, tá? Que vai funcionar sempre, tá? Em todas as nossas pastas de ritmo. A gente já tá agora sampleando as nossas pastas, tá? Esse 2022, claro, a gente já fez prontinho, mas as outras pastas, todas que a gente tem, né? Nós temos mais de 30 pastas de ritmos, né? Em variados estilos, né? Então, essas pastas aí, cada semana, a gente vai ver se faz uma ou duas pastas, vai samplear ela, né? Assim, até finalizar todas as pastas, pra deixar 100% sampleado todas as nossas pastas de ritmo. Então, sendo dessa forma, você só vai adquirir uma vez esse PEC de sample, né? E depois, você só precisa comprar a pasta de ritmo sampleado, a gente já entrega ela sampleada e vai funcionar com esse mesmo PEC. Pros teclados que aceitam sample, claro, né? Os teclados aí que aceitam, né? Os outros demais, vai continuar as pastas pra cada estilo de teclado normal, né? Isso não vai mudar, né? E a gente sempre, quando atualiza essas pastas, a gente sempre dá uma ajeitadinha, alguma coisinha que ficou errada, alguma correção de volume, algumas coisinhas, sempre faz um ajuste. Então, quem já adquiriu as pastas antigamente e agora deseja adquirir novamente, a gente até consegue dar um descontinho legal, né? Até porque você comprou já o PEC novo, vai recomprar a pasta que você já tinha comprado, então vai ter um desconto legal e você pode estar adquirindo tranquilamente, tá? E cada vez agora pra frente, quando a gente lançar uma pasta nova, ela já vem certinho pra funcionar nesse PEC, né? Você não precisa mais comprar um PEC e os ritmos, não só compra o ritmo. Se a gente vender um ritmo avulso, você comprar um ritmo avulso, você também pode, ele também vai funcionar sampleado com esse mesmo PEC de sample. Então, assim que funciona, tá? Só pra deixar isso explicado, porque muita gente não entende, não sabe como é que funciona, acaba instalando esse PEC no teclado e tem o PEC antigo, aí os ritmos antigos param de funcionar, né? Porque não dá pra instalar os dois, né? Até dá, mas se for teclados que tem espaço, a gente consegue juntar dois PEC, né? Mas o bom é você instalar esse novo, né? Porque é um PEC atualizado, com timbres muito legal, timbres diferentes, né? Então fica muito top, tá? Então é isso, gente. Passei só pra deixar essa informação, que eu acho que é importante você saber, e quem não adquiriu ainda pode estar adquirindo essa pasta, né? Que tá muito legal, né? O pessoal que tá comprando tá gostando bastante, né? Pasta super legal. Ok? Valeu, gente!